Muito bem, já sentados no sofá, agora pra falar um pouco o Power Couple estreou hoje, aí eu pensei assim, eu quero levar casais pra falar, e das últimas vezes eu até já trouxe casais que participaram do Power Couple. Vocês participariam de um programa como esse? Daria certo? Então, eu acho que nosso dia a dia já é um Power Couple, né Diego? Ele tá aqui atrás, né Diego? Mas é, porque assim, a gente é competitivo no sentido assim, mais saudável, no sentido mais de ser engraçado mesmo. A gente tem uma moeda própria, entendeu, em casa. Você vai falar isso no programa? Vou, vou, posso falar. Como é que é isso? Ele tá aqui atrás, eu posso falar? Pode. É o seguinte, a gente fala alguma coisa, eu acho que isso é verde, aí ele vai dizer, não, não é. Você quer apostar? Eu aposto. Só que eu aposto, são favores inadiáveis. Favores inadiáveis, é aquela coisa assim, você pode pedir a qualquer hora do dia ou da noite, em qualquer dia, e você tem que fazer, porque é um favor inadiável que eu tenho com ele. É, é horrível. Por exemplo, ela acorda três horas da manhã e diz, meu pé tá doendo, vou usar um favor inadiável, quero dez minutos de massagem. Sério? Já fez isso? Já, lógico. É claro. Mas o pior, claro, porque é um favor inadiável, porque eu ganhei, entendeu? Eu fiquei de buscar cachorrinha no pet shop, não vou, quero usar um favor inadiável, vai lá e pega. É. Eu quero dizer, bagunça tudo. Mas eu tô perto com ele, tem que eu tô ganhando. Quanto tá o placar? E quantos favores ela tem? Mas eu tô ganhando, Goutinho. Sabe por quê? Quando eu vou no salão, eu digo, Diego, eu fiz o quê? Aí ele fala, você tá toda linda, bela, esse tratamento de beleza por inteiro. Goutinho, a mulher conta meio centímetro no cabelo, o que é que você sabe, é melhor você dizer, eu gostei de tudo. Agora, se você for dizer o que você... Ah, você mudou meio tom na coloração do cabelo. Mas daí é sacanagem. Não, não, mas tem que ser atento. Eu queria aproveitar a audiência do seu programa, falo com ela, mas pra ela parar com isso. Goutinho e vocês, iriam, Simone, Goutinho, dá pra participar do negócio desse ou enlouquece? Eu acho que o Power Couple dá. Dance em Brasil, jamais. Mas eu queria, eu te pagaria o prêmio pra ver dançando uma foxtrote. Nossa, eu sou muito duro pra dançar, então o Dance em Brasil não daria. Mas eu acho que o Power Couple é legal, porque é uma competição, envolve sinergia, conhecimento. Acho que daria pra gente participar. Eu acho que sim também. Acho que sim. E a questão também de conhecer o pessoal, né? A gente se conhece muito, assim, isso é legal. Eu acho que ia ser bem legal. A gente não tem muita competição entre a gente em casa, assim, a gente se dá muito bem. Mas quando o casal fala que se conhece muito, nenhum casal fala, não, ela pra mim é desconhecida. Às vezes eu acordo, olha e falo, quem é essa mulher? Quando o casal, elas conhecem muito. Vocês conhecem, assim, tipo, de completar a frase do outro ou de saber o que o outro quer só pela carinha? Ah, sim, eu sei. Eu sei só pela cara dele, o que ele tá pensando, o que ele quer. A gente tem uma sintonia boa. Olha, eu vou falar um negócio que eu não deveria. Ela sabe até se eu tô com vontade de ir ao banheiro. Eu sei. Sério? Você fica assim, ô. Não é, é pelo olhar, é o olhar, assim, ó. De repente tá conversando super, nosso programa, não sei o que, de repente, vai lá, vai. Então, né? Imagina a Simone assistindo o Gotino ao vivo na TV. Ele dando a notícia, ele vai acelerar essa notícia dele, cair no banheiro. E aí